Bom dia, bom dia, boa tarde galera! Hoje, direto do trecho, direto de Uruguaiana! Muito bem pessoal, me encontro aqui em um dos principais pontos turísticos aqui da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a ponte internacional que faz fronteira então com o país vizinho, Argentina! Essa ponte, pessoal, é o início da BR-290, a cidade com mais free shops do Brasil, a primeira cidade, a capital brasileira então dos free shops. Vamos conhecer então Uruguaiana! Atualmente Uruguaiana é a capital brasileira dos free shops, isso mesmo! O pessoal que era acostumado aqui do sul do Brasil a ir para a riveira, fazer compras no lado uruguaio, Uruguaiana é a capital nacional dos free shops e já possui sete free shops ao total, se tornando um ponto de turismo de compras aqui do sul do Brasil. E é isso que nós vamos conhecer, vamos conhecer alguns dos free shops aqui de Uruguaiana e a sua grande variedade de produtos e os seus preços. Me acompanha aí, vamos conhecer o primeiro! Dutch Free America! Entramos aqui no primeiro free shop, aqui que eu entro aqui em Uruguaiana, Dutch Free America! E pelo que eu vejo aqui, a especialidade da casa é perfumaria! Perfumaria! Um pouco de vestuário, um pouco de brinquedos e lá no fundão, os vinhos! Bebida é uma coisa que não pode faltar em qualquer free shop, não é mesmo pessoal? Muito bem! Esse é o primeiro free shop, então, que conhecemos! Aqui na cidade de Uruguaiana, vamos dar uma olhada como estão os outros e qual a variedade de produtos diferentes que os outros oferecem. O centro da cidade aqui é bastante arvorizado, as ruas e calçadas são bem largas, como vocês podem ver, o que torna também o passeio aqui na cidade bem agradável, com bastante lugar com sombra. Os free shops estão espalhados aqui pelo centro da cidade, mas tampouco que é um centro tão grande assim, bem fácil de encontrar os free shops. Aí já encontrei mais um, vamos lá conhecer como é que é aquele ali, Central Free Shop. Bom dia! Como todo o free shop, a parte principal é as bebidas. Bom dia, bom dia! Bom dia! Bebidas, perfumaria, lindo atendimento! Tem gente que gosta da parte das bebidas, eu gosto da parte do vestuário. Bom, eu gosto da parte do vestuário, da bebida, dos eletrônicos também, claro, vamos ali ver a parte dos eletrônicos aqui, dessa loja. Muito lindo esse free shop também, pequenininho, aconchegante, uma variedade infinita de produtos também. E a atenção aqui, não a minha que estou gravando, mas que eu fiquei observando aqui com os clientes que estão aqui, atendimento nota 10 também, como a do outro também. Vamos procurar mais um. Obrigado! Seguimos por aqui, que deve ter outro free shop ali na frente, New York. Vamos para o terceiro free shop aqui do centro de Uruguaiana, New York Free Shop. E se você pensa que todos os free shops são iguais uns aos outros, está redondamente enganado. Além do preço de um para o outro, a variedade de produtos também é diferente. Neste aqui, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção é a variedade de alimentos importados. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Avaliação? Nota 10. Nota 10 em atendimento, em variedade de produtos e em preços também. Vamos para o próximo, pessoal. Vamos procurar por mais um. Acabo de fazer o mexicano aqui virar gremista. Olha aqui. Agora eu trouxe o mexicano para conhecer a loja de gaúcho aqui. Os vaqueiros, vaqueiros do Brasil. Os free shops fazem de Uruguaiana um destino turístico de compras. Mas aqui também encontrei um shopping. Shopping da Baixada. Um camelódomo aqui da cidade de Uruguaiana. Com infinitas opções de mercadorias. Com preços bem acessíveis para todos os bolsos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. De tudo. Muitos artigos eletrônicos, brinquedos, vestuário. E aí, patrão, tudo bom? Tudo bom, bonito e barato aqui? Muito barato, Domingo. Bom de qualidade e bom de preço. Som de bola. Adorei a variedade que se encontra aqui. Muito bom, Domingo. Se precisar, só precisa. Muito bom. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, uma variedade imensa de produtos. Um atendimento muito bom do pessoal aqui. Pessoal bem atencioso. Atendimento de primeira. Produtos econômicos para todos os bolsos. E para todos os gostos também. E segue, segue. É bem grande aqui o shopping da Baixada. Uruguaiana tem mais ou menos uns 130 mil habitantes. E antes de ser município, pertencia ao Alegrete. Uma das características geográficas de Uruguaiana é a sua localização estratégica. Porque está mais ou menos na mesma distância entre as três capitais da Argentina, Buenos Aires, Uruguai, Montevidéu e do Paraguai, Assunção. As três capitais estão a mais ou menos 700 quilômetros aqui de Uruguaiana. Por isso é um ponto estratégico aqui do Mercosul. E pessoal, bem próximo da BR-290, que passa lá adiante, e da aduana brasileira, está o Brasil Free Shop. Apesar dos sete free shops que existem aqui na cidade de Uruguaiana, eles se diferenciam em alguns produtos de free shop para free shop. Esse, por exemplo, possui alguns produtos nacionais, muitos produtos nacionais, além dos importados. E aqui se destacam então os produtos de limpeza. Aí do Vale do Taquari, girando sol e gota limpa. Outro produto que se vem buscar muito nos free shops são os eletrônicos. Olha o preço dessa televisão aqui. E vocês vão se impressionar com o preço dessa aqui, ó. R$ 2.950 mais R$ 174 de impostos. Muito bem pessoal, este foi o quarto free shop visitado aqui e apresentado a vocês aqui da cidade de Uruguaiana. Vamos finalizando o vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito extenso. Quatro free shops já está bom de chega para vocês terem uma ideia da variedade de produtos que vocês podem encontrar aqui. Se você ainda não conhecia Uruguaiana e gosta de turismo de compras, seguramente colocará em seu próximo destino essa cidade aqui do oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Não se esqueçam também as regras a serem seguidas num free shop, num estabelecimento comercial como este, que é R$ 300,00, o equivalente a R$ 300,00 no máximo por pessoa ou 12 litros de bebidas por pessoa dentro de 30 dias, ok? Então pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, deixa sua sugestão, seu comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para ver aonde vai ser o meu próximo paradeiro, o meu próximo destino, aí no direto do trecho. Agora vamos finalizar aí, conhecendo um pouco das águas do Rio Uruguai. E vamos se refrescar lá, porque faz muito calor aqui em Uruguaiana. Um grande abraço aí para vocês, até o próximo episódio. E é assim que terminamos mais um vídeo, mais um episódio de Direto do Trecho com o Rio Uruguai, Uruguaiana, divisa de Passo de los Libres, Argentina. Se mescla tudo, Uruguai, Argentina, Brasil, Uruguaiana, Rio, pero é assim. A bagnarnos! A bagnarnos!